Oi gente, canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. E a saudade também está no rádio, gente, há mais de quarenta anos, sempre às duas horas da tarde, de segunda a sexta, Rádio Capital AM mil e quarenta e Rádio Capital FM setenta e sete ponto cinco. E eu quero lembrá-los, né, de que nós estamos aí com a promoção Copa do Mundo. Sim, você participa mandando a sua carta, escrevendo a sua história e concorrendo a um lindo televisor. É só você enviar para esse e-mail, cartasaudadeelicorreia arroba gmail ponto com e você estará concorrendo a um televisor agora na Copa do Mundo. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o sobrenatural em minha vida. Meu nome é Benedito, eu tenho setenta anos e quem escreve essa carta é o meu genro Renê. Como venho de uma época que não existiam computadores, tento me familiarizar já com essa idade, mas ainda não estou muito por dentro. Por isso, pedi ao meu genro que redigisse essa história da minha vida. Moro sozinho no bairro de Higienópolis, mais conhecido como o bairro dos velhos. Recentemente, trouxe um cachorro para morar comigo e me ajudar a andar na rua, o Tigrão. Eu dei esse nome porque ele é um golden, aquele cachorro enorme, grande, peludo, dourado. Então, eu dei o nome a ele de Tigrão. Sou viúvo há mais ou menos um mês. Sim, há um mês eu perdi minha velha. Antônia, tenho filhos, mas preferi passar o resto da minha vida por aqui mesmo, sozinho, e não incomodar nenhum deles. Desde pequeno, eu sempre tive uma conexão com o mundo do além. Aliás, sempre tive. E quando fui ficando mais velho, comecei a sentir mais ainda o outro lado. E devo admitir que até por muitas vezes, pensei que fosse morrer, que os meus dias estavam contados, pois eu via todos os tipos de espíritos e muitos malignos. Eu tenho o dom também de ver a aura das pessoas. Todos nós temos auras. Algumas estão boas, outras ruins. E você pode, ao longo da vida, adquirir auras boas ou ruins, dependendo da sua conduta, dependendo das suas atitudes, os lugares que você frequenta. A sua aura pode estar vibrando energias boas, como pode estar vibrando energias más. Como eu disse, dependendo de sua conduta. Mas o que eu vou narrar aqui é algo que me aconteceu ainda na minha juventude, só que até hoje me atormenta. Todos nós ficamos tristes quando perdemos alguma pessoa querida. Ou até quando ficamos sabendo de alguma morte de um conhecido, como, por exemplo, o apresentador Gugu Liberato. Por exemplo, o Jô Soares. Seja próximo ou não, todos sentimos. Mas quando eu estava lá com os meus 18, 20 anos, um dos meus irmãos faleceu devido a um atropelamento. E o pior, que até hoje, eu com 70 anos, ainda me sinto um pouco culpado por isso. Sei que eu não tive culpa. Foi uma fatalidade. Mas aquilo que aconteceu, ainda hoje, me perturba. Morávamos com nosso pai e nossa mãe e sempre tivemos bicicletas. Tanto eu, quanto os meus irmãos, eu era amante da velocidade, mas amante da velocidade mesmo. Amava correr nas ruas. Aliás, me quebrei bastante. Mas mesmo assim, nunca deixei de correr. Só mesmo agora, quando a idade chegou, é que eu parei. Eu me lembro bem. Era um dia de semana. Papai tinha ido trabalhar. Minha mãe estava em casa lavando roupa. E eu fiquei com meu irmão mais novo, sem fazer nada. Então eu dei a ideia a ele de irmos andar de bicicleta. E assim foi feito. E nós andamos, andamos, andamos. Quando então, eu tive a infeliz ideia de falar para que a gente apostasse uma corrida. Que a gente apostasse. E ele aceitou. E ele aceitou. E nós começamos a correr feito dois loucos na nossa rua. Até que ele parou e falou. Vamos fazer agora a nossa última volta. Vamos dar a nossa última volta. Mas vamos dar a volta no bairro inteiro, tá? Quando então preparávamos para sair para a nossa última volta. Brum! Um ônibus o pegou em cheio e passou por cima dele. Mas foi tudo tão rápido, tão rápido que eu não tive reação. Quando vi aquela cena toda. A roda passando por cima dele. Ele esbugalhando os olhos que saltaram para fora. Meu irmão morreu instantaneamente. Eu perdi ali o controle da bicicleta. De tão mal que eu fiquei que eu caí. Me arrebentei inteiro. Não sabia o que fazer. O motorista do ônibus ficou desesperado. Foi uma loucura. Uns ligando para os outros. Ligando para a polícia. Ligando para bombeiros. Outros ligando para ambulâncias. Olha, eu só falava. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmãozinho. Levanta meu irmão. Meu irmão. Levanta. Levanta meu irmãozinho. Mas era tarde demais. Não tinha nada que pudesse ser feito. E só de lembrar disso. Eu choro. Realmente. Eu não contenho as lágrimas. As únicas coisas que eu me lembro desse dia foi o atropelamento em si. E a surra que eu levei do meu pai. Meu pai me deixou marcado. Machucado. Mas tão machucado que chegou a tirar sangue das minhas costas. E me culpou até o último dia da vida dele. De que eu era o responsável pela morte do meu irmão. Nunca papai me perdoou. Nem na hora da morte. Eu até entendo que eu não mereço esse perdão mesmo. Pela péssima ideia que eu tive. Mas infelizmente aconteceu. No dia seguinte. Depois do velório e sepultamento do meu irmão. No dia seguinte. Meu pai exigiu que eu fosse pra escola. Eu fui mancando. Mancando porque eu tava machucado. Eu sofri uma queda também quando vi tudo aquilo. Aquela cena do meu irmão sendo atropelado. Os olhos saltando assim. Sabe. Não saia de mim. Não saia da minha cabeça. Eu fiquei traumatizado. E quero salientar que mesmo com a morte do meu irmão. Meu pai me obrigou a ir para a escola no outro dia. Isso como forma de me punir. Você vai ter que ir pra escola seu desgraçado. Você vai ter que ir. Não importa se mancando, chorando. Vai ter que ir. só que mais tarde. Naquele mesmo dia. Na hora de dormir. Eu não tirava meu irmão da cabeça. Eu chorava baixinho no travesseiro. Até. Até que eu senti. Como se alguém estivesse subindo na minha cama. Eu ali na na minha cama. Sabendo que o meu pai revoltado comigo. Talvez se pudesse ele também teria me matado. A minha mãe chorando demais. Ele me obrigou a ir na escola. Mesmo diante de tudo isso. Quer dizer. Eu agora tô ali deitado. O sono que não vem. E de repente eu sinto a minha cama se mexendo. Como se alguém estivesse subindo na minha cama. E pega em meu pé. Sabe. Eu senti algo muito gelado. Muito gelado. E eu. E eu. E eu. Eu. Eu me congelei de medo. Começou assim pelos pés. E se aproximou de mim. E bem próximo do meu ouvido. Eu escutei essa voz. A voz do meu irmão. Não se sinta culpado. Não se sinta culpado meu irmão. Eu te amo. Para de sofrer. Para de chorar. Porque assim. Você me deixa mais triste. Onde eu estou. Aqui. Deste lado que eu estou. Eu não posso ver você sofrendo. Isso vai me obrigar a visitar você. Outras vezes. Entenda o papai. Entenda a mamãe. E quanto a você. Não se sinta culpado. Da minha morte. Foi uma fatalidade. Então pare meu irmão. Por favor. Pare de chorar. E no mesmo instante. Aquele peso na cama. Saiu. A cama inclusive se movimentou. E antes. De desaparecer. Vamos dizer assim. Ainda fez um carinho em mim. Algo muito gelado. Como se fosse. Uma pedra de gelo. Eu sinceramente. Não sabia o que fazer. Não sabia se eu gritava. Chamando os meus pais. Se eu chorava. Ainda mais. Se eu saia correndo. Eu só sei que aquela noite. Eu não dormi. Passei a noite toda. Acordado. Por outras noites. O meu irmão. Ainda voltou. Mas. Eu fui como que superando. Aquela culpa. Mesmo com meu pai. Me acusando. E sempre me acusava. A minha mãe não. Porém ela sofria muito. Mas ele sempre vinha. E me acalmava. Dizendo. Que eu não era culpado. E que parasse de sofrer. Até que por fim. Eu entendi sua mensagem. E segui a minha vida. Pelo menos. Sem sentir aquela culpa toda. Que eu sentia. E o tempo. Foi passando. Os anos. Fui perdendo todos. Meu pai. Minha mãe. Minhas tias. Meus avós. E posso dizer. Que cada um que morria. Eu via. A silhueta da pessoa. E todas as vezes. Logo após a morte. De um ente querido. Eles vinham falar comigo. Ou se aproximavam de mim. E me deixavam claro. Que mesmo do outro lado. Eles também sentem. E sofrem. E procuram mostrar para a gente. Que não é bom ficarmos tristes. Com suas partidas. Hoje. Hoje eu vejo a morte. Como uma passagem. Para um outro plano. E começando. Pelo meu. Saudoso irmão. Pelo meu inesquecível irmão. E por todos os meus familiares. E até pessoas. Com as quais. Eu não tinha parentesco. Porém. Amizade. E fui em seus velórios. Em seus sepultamentos. Todas elas. Todas elas. De alguma forma. Se manifestaram a mim. Sim. Mostrando. Que do outro lado. Elas. Sentem. Elas. Sofrem. Se nós aqui. Estamos sofrendo. Então eu escrevi essa carta. Ou melhor. Pedi para o meu genro René. Redigir essa carta. Para dizer. A todas as pessoas. Que estão acompanhando. Essa minha história. A você. A você. Que está aí. No canal YouTube. Do Eli Correia. Que pare de sofrer. Caso você tenha perdido. Um ente querido. Não é que você. Deva esquecer. Claro. Ninguém. Vai esquecer. Uma pessoa. Que amou. Uma pessoa querida. Mas não sofra tanto. Porque. Seus entes queridos. Que partiram. Estão sentindo. Do outro lado. A dor da sua lágrima. Portanto. Parem de chorar. Porque a nossa dor. A nossa tristeza. O nosso sofrimento. Machuca muito. Os que estão do outro lado. E eles. Se sentem impotentes. Por não conseguirem. Sabe. Se comunicar. Muitas vezes com a gente. Eu. Eu tenho o dom. Da mediunidade. Eu posso enxergar a aura. Eu posso enxergar. Os espíritos. Mas. A maioria das pessoas. Não tem esse dom. E por isso. Do outro lado. Os espíritos. Dos que partiram. Sofrem. Sofrem. Em ver o nosso sofrimento. E sem poderem fazer nada. Para aliviar. A nossa dor. Então. Fica aqui. O meu pedido. Saudade. Sim. Tristeza. Não. Sentir a falta dos entes queridos. É claro. É normal. É natural. Agora. Carregar uma dor. Um sofrimento. Eternamente. Só deixa. Os nossos entes queridos. Do outro lado. Sofrendo. Também. Então. Saudade sim. Tristeza não. E que Deus. Ilumine a todos. Essa. É a minha história. História. Que a vida. E o além. Escreveu. Que saudade. De você. O sobrenatural em minha vida. História do canal YouTube Eli Correa Oficial. O sobrenatural em minha vida. O sobrenatural em minha vida. O sobrenatural em minha vida. O sobrenatural em minha vida.